Michele. O que? Qual é sua comida preferida? Sushi! Eba! A gente tá indo para comer sushi agora e eu vou... Tem algumas diferenças entre sushi daqui e sushi do Brasil, né? Tem! Tem alguma, sim. Eu percebi, pelo menos. Então a gente vai para o nosso restaurante preferido para comer sushi. What's up, guys? Eu já fiz vídeos comparando as comidas daqui com as comidas aí no Brasil. Já comparei hot dog, McDonald's e pizza, mas hoje eu vou comprar sushi. Ok, gente. Estamos aqui no centro de Denver, né? É. A minha cidade. É um pouco difícil chegar aqui no centro, tipo, achar estacionamento e tudo, mas realmente isso é o melhor sushi que a gente encontrou aqui. Na vida! É o melhor sushi, assim, da vida. E às vezes é bom, tipo, ir no centro e passar no centro também. Sim, é gostoso. Eu gosto daqui. Então vamos lá. Então, esse lugar é conhecido pelos nomes dos sushis, dos rolls aqui. Então, Michelle, qual é nosso preferido? Orgasmos múltiplos! E, gente, é! E é porque é uma explosão de sabores sensacional, assim, né? Realmente é muito bom. É um prato único. Tipo, realmente você tem orgasmo na boca quando você come. E eu vou mostrar o porquê. Então, gente, a primeira entrada chegou e é um pouco diferente. Tem alguns pratinhos aqui nos Estados Unidos quando você tá comendo num restaurante japonês. E esse aqui é salmão, mas tem abacate dentro do salmão, queijo em cima. Eu falo ali que é melhor do que a sushi. É muito bom, muito bom mesmo. Então, a sushi daqui e o sushi do Brasil parece a mesma coisa. Tem California Roll que vocês têm no Brasil. Tem sashimi aqui que vocês têm. A Michelle falou que a maior diferença para ela é que aqui usamos muito abacate em todos os rolls do sushi. A gente tá doente para abacate aqui nos Estados Unidos e usam para comida mexicana, sushi. Todas as comidas, saladas, você vai encontrar abacate. E, para mim, a maior diferença é que no Brasil vocês comem sushi com chocolate, com frutas, como sobremesa. E aqui a gente nunca faria isso. Pelo menos eu nunca encontrei um lugar que serve sushi com banana ou frutas ou chocolate. Então, para mim, isso é a maior diferença. E, além disso, não sei. O que você acha? Você acha que tem mais alguma diferença? Não, não. E a estrela de tudo é essa aqui. E nem sei o que tem dentro, mas é um monte de coisa dentro. E isso é um macro orgasmo que é muito, muito delicioso. Então, a gente vai comer agora. Corre um orgasmo no café. Agora? Sim. Primeiro. É muito bom! Eu tenho certeza que eles colocam drogas, cocaína, crack, sei lá, cara. Eles colocam... é bom demais! É muito bom mesmo. Tipo, eu acho que vocês não estão nos acreditando como é bom esse sushi. Eu juro, é o melhor sushi que já comi na minha vida, né? Nossa, é o melhor sushi que já comi na minha vida, com certeza! Uma coisa que é a mesma coisa aqui no Brasil é que sushi é um pouco caro, né? A gente gastou mais ou menos 40 dólares, que é um preço meio alto para um casal jantando fora. Mas como é sushi e como é nosso comida preferida, né? E nosso restaurante preferido, a gente não reclama pegar um pouco mais do que normal. Uma outra coisa que eu esqueci de falar no vídeo é que não temos restaurantes como vocês tem no Brasil, nos shoppings, para comer sushi. Quase como fast food, né? Aqui é mais um janta formal, se você vai jantar sushi. Claro que tem lugares mais baratos e lugares mais caros, mas normalmente só tem restaurantes mesmos para comer sushi. Foi uma coisa que eu amei no Brasil, porque você pode ir no shopping e pedir uma janta grande com sushi. E não é tão caro como que é aqui jantando sushi fora. E uma outra coisa em relação ao estilo de restaurantes, no Brasil vocês tem por quilo, né? E os restaurantes por quilo, que são japonês, servem sushi por quilo e você pode comer muito e é meio barato. No fim, vocês tem mais oportunidade de comer sushi. Uma outra coisa que eu só conheci quando eu estava no Brasil é tamaki. A gente não tem muito aqui. Eu falaria que talvez se você procura muito, você pode achar um restaurante que serve. Mas tem um prato bem famoso e bem comum nos restaurantes japoneses aí no Brasil. E é uma coisa que não temos muito aqui. Então eu acho que essas são as coisas que eu esqueci de falar no vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tem interesse em ver mais vídeos assim, onde a gente sai e mostrar as coisas daqui. Deixa um comentário falando quais coisas vocês querem que eu comparo. Então é isso gente, espero que vocês tenham uma boa semana e tchau tchau.